Alô, alô pessoal, Carlos da Tanybush Omega Relojaria, vamos para mais um review? Olha só, todo mundo já conhece esse modelo, porém, eu preciso deixar registrada a passagem aqui na Tanybush Omega Relojaria Esse aqui é o SRPE03K1, tá? SRPE03K1 Alguns conhecem esse aqui como o First King, ou o Primeiro Rei, tá? O Primeiro King que saiu da linha Turtle, tá? A linha Turtle, vocês já conhecem, é um clássico, né? Isso aqui foi lançado em 1976, foi produzido até 1988 E agora em 2015 ele volta relançando a linha Prospex, e a linha Prospex com a linha Turtle não seria a mesma Esse modelo clássico aqui chama muito a atenção de qualquer maneira Mas voltando para esse modelo aqui, o SRPE03K1 foi o Primeiro King que saiu O que que deve ser o King, Carlos? Vamos lá, King, todo o modelo King, da família Prospex Ele ganha um bezel de cerâmica, olha só o bezel de cerâmica que ele tem aqui E também um vidro de safira, tá? Esse vidro é aqui, é de safira E olha só, ele tem uma lupa na posição 3 horas para poder visualizar então o calendário dele, tá? E olha só, como vocês sabem, já toda a linha Turtle ele é totalmente em aço e nox E ele, olha só, ele tem 45mm de largura de caixa Uma pulseira totalmente em aço, um aço sólido, olha só, muito bem desenhada E um fecho duplo, isso aqui é tradicional de toda a linha Turtle Toda a linha Turtle, toda a linha Prospex ganha esse fecho duplo ali O fundo dele é um fundo rosqueado, deixa eu colocar aqui na posição certa Para vocês poderem olhar, olha só, de ponta cabeça, vamos lá Aqui, olha só, esse modelo aqui, dá para ver, não vou tirar esse plástico azul Justamente porque a pessoa que vai poder comprar ele, vai poder tirar ele em casa Olha só que legal, tá? Esse modelo aqui, olha, é um Seiko Prospex, tá? Turtle, esse aqui é o que chamam de King Turtle Olha só os terminais todos sólidos também Ele tem um fundo acolchoado, que é essa borda quebrada aqui Justamente para que dê mais conforto para o usuário A coroa fica na posição ali quase 4 horas, entre 3 e 4 horas aqui Ele tem uma coroa rosqueada, uma coroa rosqueada, tá? Eu vou desatarraxar a coroa aqui, desrosquei a coroa Nós temos dois estágios aqui, o primeiro estágio para mexer o calendário O segundo estágio para mexer os ponteiros, olha aqui, vamos mexer os ponteiros aqui Tirando das 9 horas aqui, para baixo aqui, certo? E agora nós vamos poder mexer o calendário dele, olha só Aqui nós temos o calendário do mês e aqui para o outro lado o calendário da semana Então ele tem um calendário de inglês e espanhol, tá? Inglês e espanhol, certo? Esse modelo aqui, além de tudo isso aí, ele ganha um calibre 4R36 Para quem não sabe o que é um calibre 4R36 É um calibre que você tem um avanço um pouco para cima do calibre 7S Mas ele tem duas complicações a mais A primeira complicação é o enrolamento manual Então você pode dar corda aqui na coroa também Então se você vai pegar o seu relógio da caixinha lá Dá para só dar corda aqui, dar umas 10 voltinhas de corda aqui Você já põe no pulso e pode usar tranquilamente que o relógio não vai parar E ele também deu sistema de hacking, tá? O sistema de hacking é o sistema que você puxando a coroa O ponteiro de segundo para Mas para que serve isso? Para você acertar até mesmo os segundos do seu relógio Então é uma situação diferente Para quem gosta de relógio realmente Isso aqui é uma ótima opção de relógio, tá? Ele ainda conta com um bezel unidirecional, tá pessoal? Um bezel unidirecional Por que ele ganha um bezel unidirecional? Para vocês que já acompanham no canal há mais tempo Sabem que se o bezel rodar na posição, no sentido horário É perigoso para o mergulhador Então ele só roda para o sentido anti-horário, tá? Ele só roda para o sentido anti-horário É uma ótima aquisição para a sua coleção Não deixe de ter Se você tem possibilidade Não deixe de ter esse modelo aqui, tá? E ele ganha um apelido carinhoso de oifo Isso, Mirel? Deve ser assim que pronuncia Oifo, é isso? Olha só Ele vem tudo quadriculadinho aqui dentro E lembra muito o oifo Então por isso Algumas pessoas chamam ele dessa maneira também Certo? Gostaram desse relógio? Gostou? Se você gostou Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Meu WhatsApp Está toda a informação técnica desse relógio também E é lógico Para finalizar Aquele joinha Para ajudar o nosso canal aqui Compartilha E se precisar também Vai lá E deixa o seu comentário aí embaixo Valeu? Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima